O Encenação está de volta! Conheça Edson, o rei da construção, o novo teleteatro da TV Anísio Teixeira, protagonizado por um estudante da escola pública que contracina com atores profissionais. Esse mal só irá acabar quando o culpado pela morte de Leone for punido. Nesta temporada, o Encenação faz uma adaptação da tragédia grega Édipo Rei, trazendo a narrativa para os dias de hoje, que é interpretada com sotaque baiano. O carro em minha direção desviou e bateu. Esquece isso! Eu não quero mais! Conheça Edson, o rei da construção, em breve na sua TV, no seu computador ou no seu celular. TV Anísio Teixeira, televisão mais educação.